Da infância até a terceira idade, nós aprendemos todos os dias para aprender a andar de bicicleta, dirigir um carro e até mesmo tricotar. Todos nós passamos pelas quatro fases de aprendizagem e entender quais são essas fases é primordial para a gente desenhar o nosso futuro. Olá, meu nome é Renata Cristina e você está na jornada Cérebro em Foco para aprender muito mais sobre a biologia do seu cérebro e dominar o seu futuro. Vem comigo! Apesar de ser um conceito bastante simples e de ser compreendido também no nosso dia a dia, é muito comum na psicologia do aprendizado as pessoas quererem se aperfeiçoar e acelerar o seu desenvolvimento, mas entender a fase do seu aprendizado é muito importante. Isso porque o processo de aprendizagem pode ser dividido em quatro fases. Entender cada etapa que você vai fazer tem toda a diferença no seu desenvolvimento pessoal, estudantil e profissional. Então eu vou te explicar como você vai começar a entender. Na fase 1, nessa fase o indivíduo não sabe que precisa desenvolver uma competência, como adquirir esse conhecimento ou criar um hábito qualquer. Como ele não sabe disso, ele não se preocupa com esse aprendizado. Talvez por não sentir a necessidade ou até por não ter exigido dele claramente em algum momento. Você é um incompetente inconsciente. Não sabe que precisa aprender tudo desde o início. Quer um exemplo? Antes dos seus pais aparecerem com uma bicicleta na sua infância, talvez você não soubesse que precisava aprender a andar nela. Então você nem se preocupava em se equilibrar sobre duas rodas. Agora imagine que você deseja aprender um instrumento musical e não faz ideia por onde começar. Por isso que você diz que não sabe. Como você nem tem ideia dos passos que deve seguir, deixa pra lá e acha que nunca é possível aprender nada. Fase 2 Nessa fase o indivíduo já sabe que precisa se desenvolver de alguma forma, porém ainda não possui os recursos e habilidades. É nessa fase em que ele se depara com a complexidade daquilo que está sendo aprendido. É um momento muito importante em que a vontade de avançar e o apoio de um líder ou de um mentor naquela área que você deseja para se desenvolver pode fazer toda a diferença. No exemplo da bicicleta, a segunda fase é quando você percebe que precisa aprender a se equilibrar, pedalar e guiar. Você toma ali uma consciência. Então você é um incompetente consciente. Já sabe que tem um longo caminho de aprendizado a percorrer. Se você for tocar um instrumento, já sabe que precisa estudar e que você está só no início. Compreende que existem etapas a serem seguidas. A fase 3 Você já sente que está dominando aquele aprendizado, mas ainda não precisa fazer algum esforço para a ação. Ou seja, agora que você já está andando de bicicleta, por exemplo, sem rodinhas, você tem o domínio ali de algumas das suas dificuldades. Precisa pensar no equilíbrio, toma um tombo uma vez ou outra, mas a persistência é a palavra que deve prevalecer nessa fase. Você já tem consciência disso. Você é um competente consciente. Imagina um instrumento agora. Você assistiu às aulas, domina o básico e até toca algumas melodias sem olhar para a cifra. Isso não é incrível? Agora, para alcançar a excelência, é preciso repetição. Ninguém aprende da primeira vez que executa. Então, a quantidade de repetições que o indivíduo precisa para alcançar a maestria é bastante discutida pelos estudiosos devido à importância desse momento. Por isso, você deve ter sensibilidade para dar o tempo adequado para o seu aprimoramento. Na fase 4, você já adquiriu a competência e o domínio da habilidade que aprendeu. O aprendizado já está enraizado e não há esforço para a sua ação. Nesse momento, tudo se torna natural e automático. Ninguém desaprende a andar de bicicleta, né gente? Ou tocar um instrumento que já domina completamente. Você já se torna um competente inconsciente. Então, depois de passar por todas as fases, chegamos ao momento perfeito para iniciar uma nova jornada de aprendizagem e passar para o próximo nível. Entendendo as quatro fases de aprendizagem, você poderá desenvolver a sua capacidade de realizar qualquer atividade. E assim, desenvolver também o seu aprendizado. E aí, você se interessa por produtividade e aprendizado? E quer saber como ativar todo o seu potencial cerebral? Eu vou deixar aqui no link da aula para você aprender mais sobre isso. Especificamente sobre aprendizado e memória. E você gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe e não esquece de se inscrever abaixo. Para receber os conteúdos que vão aumentar a sua produtividade em tudo o que você for fazer. Então, eu fico por aqui. Até mais!